Pessoal, vamos falar da questão do arremesso de anão. Sim, isso é uma notícia, saiu já há algum tempo, já, isso aqui é de 2019, mas tem um ponto de vista libertário muito interessante aqui sobre a dignidade da pessoa humana. Vamos entender esse assunto, afinal, arremesso de anão é um negócio legal ou não é? Vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Rafael Parody e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse aqui é um artigo publicado pelo Crespan, em que ele fala sobre a questão da dignidade da pessoa humana e conta o caso da competição de arremesso de anão que havia na França. Essa coisa não é nova não, isso aí já é bem antigo. O que aconteceu? Tinha um bar na França que era conhecido por ter uma competição de arremesso de anão. Você tinha lá o bar, o pessoal ficava assistindo e tinha um lugar lá que o pessoal podia arremessar o anão e tinha um anão que trabalhava lá e ganhava dinheiro sendo arremessado pelo pessoal. Tinha, lógico, era tudo acolchoado, então o anão não se machucava e coisa e tal. Mas aí isso saiu numa reportagem no jornal lá na França e o pessoal ficou escandalizado. Não, mas que absurdo! É um ataque à dignidade da pessoa humana. Um anão não é um objeto, não pode ser jogado, não pode ter competição de arremesso de anão. E o bar foi multado, teve que fechar, teve que parar com a competição lá e coisa e tal. Só que aí o que aconteceu? O anão entrou na justiça contra essa decisão. Por quê? Porque ele falava o seguinte, olha só, é difícil conseguir emprego como anão. Eu como anão, eu tenho que, cara, eu só consigo emprego merda e coisa e tal. Lá no bar eu ganhava bem pra caramba. Eu era assistido, eu queria fazer brincadeira também no meio dos negócios lá. Então assim, ele tinha, ele era conhecido no bar, ele não era tratado como um objeto de verdade, né? Mas assim, sim, ele tava numa situação cômica e coisa e tal, mas tava tudo ok pra ele, ele não via problema nenhum naquilo ali. E aí o questionamento final dele, ele coloca aqui o questionamento para o tribunal, foi justamente isso. O que você chama de dignidade da pessoa humana? Por quê? Pra mim é plenamente digno eu trabalhar numa coisa que eu aceito, que não me machuca, que não me ofende de forma alguma, e aqui eu consigo prover pra minha família, eu consigo ter um bom sustento, eu consigo ter uma forma de trabalho que eu gosto. Por quê que se isso ofende você, eu tenho que ser proibido de fazer? Ok, você acha que é uma coisa humilhante, que isso fere a dignidade de ser jogado como um objeto? Beleza, não trabalhe nisso. Nossa, se algum dia alguém te ofereceu emprego pra você ser arremessado, se algum dia alguém te ofereceu emprego pra você ser arremessado, diga não, não gosto disso, não aceito esse tipo de emprego. Eu quero tomar essa decisão sobre a minha vida. Pra mim, falta de dignidade é justamente não ter um emprego, não ter como sustentar a família, não ter uma boa renda pra poder prover pra minha família. O resto, ah, fazer brincadeira, cara, quem é anão, desde cedo aprende a lidar com isso, ou se não aprende, já tá totalmente fodido da cabeça. Então deixa quieto esse negócio, deixa o pessoal trabalhar com o arremesso de anão, qual o problema, né? Infelizmente, ele não conseguiu mudar a decisão, ainda é proibido o arremesso de anão na França, mas isso expõe muito um princípio libertário fundamental. A única pessoa capaz de dizer o que é melhor pra você é você mesmo, não é o político. O político, se ele acha ofensivo ser jogado num arremesso de anão, ele só não faz isso, não faz, deixa o cara que aceita fazer isso. Quer ver uma outra situação? Isso aconteceu há pouco tempo. A proibição das grid girls, que são as meninas que ficavam no pódio lá na Fórmula 1, nos grids ali, coisa e tal, botavam meninas bonitas, modelos e coisa e tal, e as meninas ganhavam bem naquilo ali, né? E aí o que começou a acontecer? As feministas começaram a falar que aquilo ali era objetificação do corpo da mulher, que elas estavam ali apenas porque elas eram bonitas e coisa e tal, e que isso é um absurdo, fizeram pressão, a Fórmula 1 decidiu acabar com o emprego das grid girls, ou seja, não tem mais esse emprego, elas não ficam mais lá no grid da Fórmula 1, ou seja, demitiu as meninas todas e elas se revoltaram, elas brigaram contra isso, porque elas falaram, caramba, peraí, que coisa ridícula, eu aceito, eu tô de boa nisso aqui, pra mim é um emprego, é uma forma de eu mostrar, a maior parte delas é modelo mesmo, então trabalha vendendo a imagem, então é uma propaganda excelente, não apenas era algo que elas eram bem pagas, como era uma vitrine pra elas conseguirem trabalhos em moda, em outros lugares, ou até em outros lugares, mas enfim, de qualquer forma, meu amigo, não tem problema, se elas estavam aceitando aquilo ali é porque elas estão de acordo. Ah, mas aí a feminista fica achando que aquilo ali tá objetificando o corpo. Beleza, feminista, então se algum dia te chamarem pra fazer esse trabalho, você diga, não, não quero fazer esse trabalho. Por que você vai querer fazer esse trabalho? Você não gosta, tudo bem, não faz. Você não pode impor o seu senso de moral, o que você acha certo, o que você acha digno ou não, a outra pessoa. É a outra pessoa que tem que decidir se ela acha isso digno ou não. É a outra pessoa que tem que ter essa capacidade de decidir. Quer ver uma outra situação em que isso acontece também? Salário mínimo. Para pra pensar, o salário mínimo proíbe alguém de trabalhar por menos do que mil reais, que acho que é hoje o salário mínimo no Brasil, mil e uns quebrados aí, né? Então vamos supor que tem um cara que tem um bar e quer contratar uma pessoa e essa pessoa aceita trabalhar por 500 reais. Tá precisando, ou sei lá, ou não faz questão de trabalhar tanto, de repente mora com os pais ainda, é um jovem, tá aprendendo a profissão. Não, beleza, eu topo trabalhar por 500 reais. Mas o governo vai virar e vai falar, não, não pode. Você não pode porque eu acho um absurdo alguém trabalhar por menos do que mil reais. Porque menos do que mil reais você não consegue uma vida digna. Não, peraí, ele aceitou. Quem sabe o que é uma vida digna é aquela pessoa. Não é você. Eu acho que cada... O salário mínimo é uma coisa tão sensível que eu acho que cada pessoa devia ter o seu salário mínimo. Você acha que esse salário é muito baixo pra você trabalhar? Beleza, você não trabalha. Se te oferecerem um emprego por aquele salário abaixo de mil reais, você fala, não, não aceito. É muito baixo. Então pronto, cada um tem o seu salário mínimo e pronto, resolve-se o problema rapidamente. Como é que uma pessoa se julga no direito de dizer o que outra pessoa acha digno ou não? Cada pessoa tem que ter a sua capacidade de dizer o que aceita ou não. Salário mínimo é um absurdo. Ah, mas o patrão vai jogar o salário pra baixo de todo mundo. Beleza, o patrão precisa do empregado. Se o empregado falar, não, o patrão vai ter que aumentar o salário pra até ter gente pra trabalhar ali, pra ter gente pra fazer o trabalho. Olha, gente, eu acho que vocês não têm ideia, mas a dificuldade que é contratar um bom empregado. Empregado merda é fácil. Você contrata um monte aí. Mas contratar um bom empregado que comparece, que faz as tarefas, que só falta quando realmente está doente, não falta por qualquer coisa, isso é difícil pra caramba. O patrão valoriza esse tipo de gente. É que, infelizmente, pela lei da CLT hoje em dia, ele não pode pagar diferenciado. Ele tem que pagar o mesmo valor pra todo mundo, né? Mas o patrão valoriza isso. Se o patrão só paga o salário mínimo porque é o salário mínimo, ele tem que pagar aquilo, então explica por que tem gente que ganha mais do que salário mínimo. Tá cheio de gente por aí que ganha mais do que salário mínimo. Por que, então? O patrão poderia botar salário mínimo, então, né? É porque não é isso. Os patrões querem manter pessoas que trabalham bem. Pessoas que são boas de trabalho são valorizadas. O pessoal aceita pagar mais por isso, né? E aí fica esse pessoal de apartamentinho lá, político rico de apartamento, falando Ai, é um absurdo a menina ficar lá no grid da Fórmula 1. Eu me sinto ofendida. E aí proíbe a menina de fazer o que ela quer fazer. A outra parte quer também. Tá tudo certo ali, mas a sua visão do mundo foi afetada, você proíbe. Mesma coisa com os anões, pô. Cara, o anão tá ali, meu amigo. Eu imagino que ser anão deve ser uma coisa complicada mesmo. Você deve sofrer preconceito. É uma vida triste, coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte. O cara chegou na idade adulta, ele já chegou ali com uma casca grossa. Não tem como não ser. Se o melhor pra ele é esse emprego no bar, do arremesso de anão, qual o problema? O que você tem a ver com isso? Como você vai ditar o que é digno ou não é digno pra outra pessoa? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.